Adriana aproveitou a tarde de domingo para trazer as duas filhas ao Planetário para assistir a um filme. Um programa novo, elas não conhecem ainda, então estou trazendo para elas conhecerem. Vale a pena? Muito, muito. Essa aqui é fissurada em astronomia, planeta, estrelas. Eu acho legal, eu acho bem interessante. Como o Parque Mutirama ainda está fechado e muita gente acaba não tendo opção para levar as crianças, nesse mês de férias, o Planetário acaba virando uma boa dica para aproveitar com a meninada. Todo domingo é assim. Muitas famílias vêm até o Planetário da UFG, no centro de Goiânia, para acompanhar diversos filmes. O local comporta mais de 120 pessoas por sessão. E todo domingo as duas sessões são lotadas. Agora, por exemplo, não há nenhuma vaga lá dentro. E olha, os preços são realmente atrativos. R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia entrada. Crianças até 10 anos pagam meia entrada. Já criança de colo não paga absolutamente nada. Só que aos domingos, dia de muito movimento, é importante chegar antes do começo da sessão para não ter que esperar a próxima, como acontece com muita gente. O Alisson até tentou, mas chegou atrasado e teve que esperar a próxima sessão. Você sabia qual que era o horário? Sabia, a gente olhou na internet o horário, mas não achou que lotava tanto assim não. Achou que ia ter vaga. Agora nesse período de férias é difícil? Difícil. Bom, pelo menos o Alisson tem um consolo. Não foi só ele que chegou atrasado, não. Olha o tanto de gente que também teve que esperar para o próximo filme. O diretor do Planetário diz que é bom ver as pessoas se interessando mais em outros assuntos. Quando se fala em ciências, se fala em astronomia, isso mexe muito com as pessoas. Então, a gente aborda aqui esses temas. Acaba que é um local onde você pode estar conversando, desmistificando muitas situações do nosso dia a dia mesmo. E acaba que atrai a atenção. Dentro do Planetário, nossa equipe até tentou fazer algumas imagens. Mas para não atrapalhar o filme, a gente não podia acender as luzes. Aí, o resultado foi esse. Mas só mesmo quando o filme acabou, deu para ter uma noção do tanto de gente lá dentro. O melhor de tudo isso é que toda vez que uma sessão é encerrada, aqui do lado de dentro fica um professor. Olha lá. Ele tira todas as dúvidas de quem acompanhou o filme, principalmente das crianças, que essa sim tem muitas dúvidas para serem tiradas. E quem sai da sessão aprova a experiência. Muito massa. Eu estava passando aqui, me chamou a atenção. Eu, Planetário, disse, vou chegar ali para dar uma olhada. Meu, me surpreendi com a apresentação. Gostei muito. É um evento fantástico. Deveria ser mais divulgado para as pessoas. E convida toda a comunidade de Goiânia a participar. É muito bom mesmo. E o diretor do Planetário garante que vem novidade por aí. Nós estamos já organizando um parque de ciências. Então, as pessoas, quando vierem aqui ao Planetário, além de poderem curtir lá dentro da cúpula também as sessões, o espaço aqui fora também vai ter um local onde você possa discutir, conversar sobre ciências. Isso aí voltado ao público em geral.